Aparentemente mais uma loja de roupas aqui em São Paulo. Mas aqui na loja da Andréa de Biasi, quem recebe a gente é uma galerinha muito especial. Vocês podem ver que eles estão aqui com guias, duas guias, uma guia estendendo a outra. Mas a importância dessa guia aqui é justamente limitar o acesso à rua para esses animais. E aí você fala, pô, mas o gato é um bicho que deve estar solto, né? Tá certo isso, limitar o acesso à rua? Tá certo sim, principalmente em grandes cidades onde o animal pode ser vítima de atropelamento, ataque por outros animais de rua, maldade, infelizmente ainda tem muita gente que pratica maldade, principalmente com o gato preto, né? Com aquela história lá de que dá azar, etc, Halloween, ele faz ritual. Uma outra coisa é que se o animal não for castrado na rua, ele tá ajudando a aumentar a população de animais de rua. E pra você que não sabe, os gatos são responsáveis por 14% das extinções provocadas pela humanidade. Ou seja, desde que o homem surgiu, de todas as extinções provocadas, 14% foram os gatos. Ué, como assim? Por que eles causaram tantos desastres na natureza? Porque eles são predadores perfeitamente desenhados, eles caçam de tudo! Então são um perigo, inclusive, para os animais silvestres. Ao deixar o seu animal solto, seja ele um gato ou um cachorro, numa zona rural, por exemplo, ele tá sendo um risco pra todas as espécies nativas ali. Fora que também pode ser picado, pode se machucar, né? Então, se você quiser ter um gato, a melhor forma é manter ele assim, com acesso limitado. Não é errado, o bicho tá super feliz também, ele tem estímulos, tem espaço pra ir. Então aqui nós temos um ótimo exemplo de posse responsável. Então eu estou aqui com a Andrea de Biaz, a proprietária da loja e dos meninões, como que eles chamam? É, o pequeno, que era pequeno, mas virou tênus, que agora ele só tem tipo tênus e o apólico. Ah, legal. Tênus é pequeno e grande? É. E como é que é ter esses dois aqui na loja? Como é que o pessoal aceita? Olha, eles acabam até trazendo muito cliente pra dentro da loja. É mesmo? Tipo, é um sucesso. Bem, assim, na hora do almoço, seis horas, quando as crianças saem, ele é lotado a porta. Aí tem gente que vem assim todos os dias aqui. Virar amigo, né? Ainda mais com a escola aqui perto. Tem gente que senta, fica conversando com eles. É o dia inteiro. É o dia inteiro, assim, cheio. Como é que surgiu a ideia de trazer eles aqui pra loja? É porque eu amo, amo, né, gato. Eu sempre tive. E aí, assim, primeiro veio, chegou o tênus, né? Que ele ficava aqui na loja e eu vi que ele só ficava no tapete. Só que como eu tinha medo dele sair pra rua ou ser atropelado e tal, aí eu coloquei a correntinha e amarrei. Aí depois veio o outro, né, que foi o Apolo. Aí ele acabou que indo pra porta e eles ficam lá o dia inteiro. Eles amam. E a ideia da correntinha foi maravilhosa. É o que a gente tava falando da posse responsável, né? De não deixar esses bichos aí simplesmente soltos ao mero acaso, né? É, é. Porque eu tenho medo de alguém levar embora. Também tem essa, né? Tem essa. Tem essa de alguém passar. Tem essa de São Paulo da Manso, né? É, o Apolo uma vez já escapou. E aí ele saiu, aí eu fui, pisei na corrente. Deu tempo, né? Os dois eles vieram de onde? Você adotou eles? Eu adotei. Eu adotei. Eles são de raça, mas eles foram adotados. É mesmo? Eles são de raça? Qual que é a raça deles? Esse é um... O Tênus é um Chet Down americano e o Apolo é um Delta Azul. E eles nem soltam pelo pra loja, foi perfeito, assim. É, exatamente. Eu sou alérgico, tava com eles no Polo até agora. Eles não soltam pelo até agora. Então muito obrigado, Andréa. Obrigada aí por esse tempinho que você deu pra gente. Muito legal conhecer os dois. Então você quando estiver na Chácara Santo Antônio e quiser aqui conhecer o Apolo e o... E o Tênus. E o Tênus. Pode vir. Vem aqui até a loja da Andréa de Miasi, tá certo? Então muito obrigado. Obrigada. E até o próximo vídeo. Salve a natureza. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.